E a pechicha é eterna também, vamos lá para a região da 44? Larissa Dourado está por lá para trazer a movimentação. Minha querida, me conta, você está aí na feira agora? Como é que está por aí? O que está vendendo mais para os papais, hein? Bom dia para você, Manuela. Eu estou aqui na feira da madrugada, o pessoal trabalha, chega muito cedo, aliás. Quase na hora, na verdade, que eu entro na Record aí, duas e meia, o povo está vindo para cá para montar as bancas, para montar toda essa estrutura aqui, os produtos. Estou aqui nessa banca, que é a banca do Neto. O Neto fugiu de mim, falou que eu estava com vergonha da entrevista. Mas tem aqui essas camisetas que estão a partir de R$ 20,00. E aí tem de algodão, outros materiais aqui, que eu já até esqueci o nome, que o povo estava conversando aqui comigo. Mas aí eu vou pedir para você me acompanhar, mas o Sérgio Martins, só fala uma coisa para você, Manuela, estou sem o seu retorno, mas vamos conversando aqui, que o pessoal está bem movimentado. Chega nos clientes, tem banca de qualquer coisa, de meia, estou até vendo aqui, meia e cueca. Quem que é o dono dessa banca aqui, gente? A moça saiu, mas tem cueca para o paizão, quem tiver com as cuecas precisando de trocar, uma boa opção. Não sei quanto que é o preço, não, mas daqui a pouco eu desculpo para você e te conto. É 3 por 20, olha aí, 3 por 20, R$ 10,00 para a cor de meia. Então, olha aí, camiseta a partir de R$ 20,00, cueca 3 por 10, é 3 por 10, 3 por 20, aliás, corrigindo informação para o cliente. Tem as meias, aqui, tem mais aqui, Semana dos Pais, até tem a plaquinha aqui, camiseta masculina a partir de R$ 19,99, é isso mesmo? Bom dia! Bom dia! E aí, como é que estão as vendas para os pais? Já está melhorando bastante, já. O pessoal está comprando bermuda, estou vendo se você tem outras opções aqui. Isso, bermuda, as camisetas, temos bastante aí. E o pessoal está gastando mais ou menos quanto aqui na feira? Em torno de uns R$ 50,00. É a média dos presentes para os pais? Isso! Tá certo, obrigada. Como é que é o seu nome? Boas vendas, Marcelo. Então, ó, média de R$ 50,00. Então, R$ 50,00, aqui dá para você comprar bastante coisa. Dá para comprar cueca, dá para comprar meia, camiseta, que sobra dinheiro ainda. A gente está mostrando aqui, ó. Olha essa banca aqui, Manuela. Bom dia, tudo bom com o senhor? Licença aqui. Como é que é o seu nome? O senhor Valdo, estou vendo que o senhor vende umas calças bonitas aqui. O povo está gostando? Está gostando bastante. E aí, por exemplo, se eu quisesse comprar aqui uma bermuda, uma calça para o paisão, quantos aí que eu vou gastar? R$ 50,00 a calça. É? E a bermuda? R$ 35,00 a bermuda. E mostra para a gente aqui quais são os modelos que o pessoal mais está procurando. Procura mais no jeans, né? No jeans? Isso. Tradicional, né? Combina com tudo, né? Exatamente. E aí tem bermudinha mais curtinha, mais alto, pessoal? Isso, tem a bermuda tradicional, né? Tem com bolso do lado, né? Uhum. Está começando a aquecer as vendas agora. Exato. Está começando a ficar boa para o fim do ano. Então, está bom. Então, obrigado, senhor Valdo. Boas vendas aí para o senhor. Então, já mostramos cueca, meia, camiseta, também as calças. Então, se você trazer mais ou menos uns R$ 100,00 aqui, você consegue comprar tudo isso aqui, viu, gente? Preço bom, produto de qualidade. Também tem muita roupa feminina para quem é mãe e exerce o papel também de pai, né? Tem muita opção também de roupas femininas, a gente vê vestidos, bermudas. Olha aqui, ó, essa banca aqui. É moletom, gente, blusa de frio. Bom dia, tudo bom com o senhor? Tem uma jaqueta top aqui, hein? Quanto que está a jaqueta de couro? Coro de R$ 150,00 e R$ 170,00. R$ 150,00 e R$ 170,00. Olha só, Manoela. Vem cá, moço, conversar comigo. E essas calças de moletom, o pessoal está procurando bastante? Ainda mais agora nesse período que é à noite, madrugada, costuma ser mais gelada? R$ 50,00 eu sou importado com zíper e bolsa atrás também. E o pessoal gosta desses modelos? Gosta, bastante. E dos quais o pessoal está procurando bastante? Sim, desses modelos, sim, bastante. E aí, o que mais o senhor vende aqui na banca do senhor? Jaquetas femininas também, sobretudo, colete, jaqueta moletom também, e bastante. E o pessoal vem mais aqui de Goiânia, da região metropolitana, ou tem gente de outros estados também? Como é que está a procura dos clientes? Tem pessoas de outros estados também. A maioria a gente vende de frio agora, nessa época, mais quente, no pessoal de fora, daqui de Goiânia menos um pouco. E quais estados, assim, costumam vir nessa época do ano? Geralmente Mato Grosso, vários lugares, só Mato Grosso também. Tá bom, então. Obrigada, viu? Boas vendas. Então, aí, ó, mais uma opção para você que está procurando. Tem outra banca aqui também, ó, com moletom, as blusas para homens, mulheres. Tudo aqui, ó, na 44, na feira da madrugada que você encontra. A gente vai andando aqui, gente, porque é assim, é corredor que não caba, viu? É banca que não caba aqui. Você tem que vir com disposição, toma um café reforçado, porque o pessoal aqui gosta de ter espaço, né? E é longo aqui. Bom dia, tudo bem? Tá comprando alguma coisa para o dia dos pais? Eu vou escolher, hein? Ainda vai escolher. Mas tô vendo que você tá com a sacolinha aqui, que você comprou já. Tem umas pra mim aqui, é, sapatinhas. E o preço tá bom? Tá muito bom, tô agrada, viu? Achando muito bom. É daqui de Goiânia mesmo? Sou de Marzagão, sim. Interior do estado? Do estado, sim. E aí viajou quantas horas para estar aqui, mulher? Quantas horas, Luciana? Quantas horas, Luciana? A gente saiu de lá quatro horas, chegou aqui umas sete horas, mais ou menos. E tá valendo vir essa viagem longa para poder comprar as coisas aqui na 44? Tá, sim. Obrigada, meninas. Boas compras, tá? Bom, então a gente tá vendo o pessoal vem do interior, vem de outros estados pra cá. O que não falta é oportunidade. E é como você disse, é que o pessoal encontra esses preços baratos e ainda faz pechincha. A dica é, traga o dinheiro vivo ou no Pix, que pode ser que você consiga uma negociação melhor aí, preços mais ainda atrativos. Daqui a pouco a gente volta, viu, Manuela? De outro ponto aqui da feira, pra mostrar mais opções pra você de casa, que quer comprar aí um presente pro paizão e gastar pouco pagando com um material de qualidade, como a gente encontra aqui na Feira da Madrugada. Adorei, Larissa. Obrigada, meu amor. Gente, adorei. Você viu lá a opção de blusa de frio, bermuda com camiseta, o conjunto ali, sai 50 reais, tá bom demais, não tá? Dá pra comprar o presente pro marido, dá pra comprar pro pai, às vezes até pro avô. Se essa lista for aumentando aí, não dá não, né? Mas dá pra fazer uma escolha bem bacana, viu? E aí você aproveita e compra pra você também, viu? Lá o tanto de coisa. Tem roupa pra academia, tem shortinho, tem vestidinho, tem roupa pra criançada. Você vai pra comprar o presente de quebra, já que você tá ali, né? Compre uma coisinha pra você, não custa nada, né? Afinal, a gente sempre merece, né?